Por isso eu não quero lembrar Aqui o meu grande amor Ai, 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 ai Está chegando a hora Que abraçoe, ai, ano meu bem Eu tenho que ir embora Ai, 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 ai Está chegando a hora Que abraçoe, ai, ano meu bem Eu tenho que ir embora Mas eu lembro a saudade de alguém Quem fica chorando de dor Que abraçoe, ai, 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 ai Que abraçoe, ai, 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 ai Está chegando a hora Que abraçoe, ai, ano meu bem Eu tenho que ir embora Ai, 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 ai Está chegando a hora Que abraçoe, ai, ano meu bem Eu tenho que ir embora Por isso eu99 Que abraça, abraçoe, ai, ai Obrigada! Obrigada!